Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos aí Mais um vlog do Patrick, estamos aqui em Manhattan, 8h40 da manhã Nevando, como vocês estão vendo, de leve Mas aparentemente vai ter uma nevasca hoje, estamos trabalhando hoje Estou indo buscar o cliente ali no hotel deles para fazer nosso último tour da semana Sexta-feira, rapaziada, vamos que vamos Horário de pico, sempre bem movimentado aqui na região da Times Square Vou tentar mostrar para vocês nosso caminho até lá, mostrar um pouco do dia também Esse aqui é o meu caminho da vossa, né cara? Faço esse caminho quase todos os dias de manhã Eu desço do ônibus ali atrás Aí eu caminho lá para a Times, porque muitas vezes, né? O hotel dos clientes, quase sempre busco os clientes no hotel É ali na Times Square, né? Então vou lá buscar o pessoal E nós vamos para o roteiro aí do dia Tem muitos clientes, cara, que não tem muita prática em andar de transporte público, né? Então é por isso que eles optam Por isso que eles optam por eu vir buscar eles Ao invés deles me encontrar já no ponto do tour, né? Hoje seria lá no Brooklyn Lá em Williamsburg, né? Mas eu não tenho problema nenhum, acho que faz parte do nosso trampo aí Dá todo o suporte para a galera Poder fazer um dia bem bacana aí, sem se preocupar Em chegar atrasado, se vai conseguir chegar ou não, né? Então é isso, eu sei que vocês vão vir para Nova York aí Chama o Betric para ser seu guia de turismo por aqui E vamos que vamos, né? Está dizendo na previsão que vai nevar somente até duas da tarde, né? Então é exatamente o horário que meu tour acaba E está dizendo também na previsão que é para acumular Por isso que vocês estão vendo bastante sal no chão, né? Não, mas não é só por causa de hoje, né? O sal também está aí porque teve outra nevasca na terça dessa mesma semana, né? Aquela sim foi um pouco maior Foi a maior dos últimos dois anos Essa não vai ser tão grande, não Mas vai ser uma polegada e meia, né? A outra foi três polegadas Então vai ser metade Da outra vai ser uma Uma nevinha só para decorar o chão aí por hoje e amanhã já era, né? Hoje está um dia bem menos frio do que foi os últimos dias também Os últimos dois dias aí foi menos dez, menos quinze graus, né? Hoje está menos dois Então eu estou feliz hoje, cara Hoje está um dia bacana Um dia que não está frio Vamos que vamos, rapaziada Passando aqui Nova York é meio desorganizado, né? O farol está aberto para nós Mas também está aberto para os caras virarem, né? É aquela loucura Vamos chegar ali O hotel deles é na quarenta e cinco, né? Então eu vou buscar eles lá O que eu acho de hotel aqui em Nova York? Cara, caro Hotel é bacana Quem que não quer ficar hospedado aqui na Times? Mas é caro, né? Então vocês têm que se planejar bem Comprar para uma época boa Essa época que estamos aqui é uma época muito legal, cara Porque pós-testa, de fim de ano As coisas ficam um pouquinho mais baratas, né? Mas não muito Os prédios estão todos iguais, né? Aí, rapaziada Estamos indo lá para Williamsburg O que vocês estão curtindo aí o tour? Fala para a rapaziada Mano, muito show Top Deus preparou certinho Ainda está nevando hoje Olha a neve, cara Isso é louco, mano A gente veio fechado um dia Mas o Patrick É demais É demais, cara Estamos juntos Fechamos dois dias aí Eu surpreendi Qual o ponto que vocês gostaram mais até então Que a gente viu? Ah, todos Não tem um específico É todos perfeitos Então é isso É diferente a gente vir Sem alguém que conhece Cara, eu não posso Porque a gente tem explicação O Patrick explica tudo para a gente Não é um guia Que taca o foda-se com a gente Não, ele explica cada vez Exatamente É isso, agora vamos lá O que eu mais gostei Óbvio que foi o Bronx O Bronx, você curtiu, cara? Top, top O Bronx Cara, o Bronx foi diferente Porque é a periferia, né? Então às vezes a gente tem um feeling Diferente do que vocês estão tendo lá em Manhattan Eu quero marcar de vir de novo Quero vir de novo Quero fazer um tour melhor pelo Bronx Lá no zoológico do Bronx Aí sim, no zoológico pode deixar, cara Eu fui lá Recomendo muito, velho Tipo assim, aqui acho que os animais Têm que ser vistos mais no verão Se você for no zoológico Porque se for agora É, os bichos ficam tudo meio que cansados Assim, sabe? O urso, por exemplo Nossa, é uma preguiça, meu Mas é Mas é mais um animal noturno também, né? Dificilmente Não, ele é diurno Eu acho que o urso é mais diurno Só que principalmente do verão Quando está quente Porque quando está frio É natural dele Ficar de boa, né? É, mas aqui não dá pra ficar sem luba não Tá doendo Aqui não, né? Aí, você não queria ver o Hudson, cara? Vamos chegar na beira dele ali Ah, é, Monique A gente passou ontem Lá na Times Square Do lado do nosso hotel A loja do Carlos Baker Cara, Monique É igualzinho É igualzinho Não tem diferença não A gente passou lá ontem Até lembramos de você Na verdade já passamos lá Lá umas 10 vezes Mas você sabia que a loja original Do Carlos Baker É aqui em Roboken? Ah, é? Depois eu mostro pra vocês A primeira loja dele é lá dentro É, aqui mesmo Ah, Monique É isso mesmo Ele acabou de falar Que aqui é a loja oficial dele Vamos passar lá Vou tirar aí perto Que depois você manda Vou tirar, vou tirar Vai lá, cara Vou tirar uma foto sua lá Segura aqui pra mim Segura Corre não Pra não cair É O que vocês acharam? Nossa, ela é demais Grande? Da hora Melhor que a pizza brasileira? Melhor Não Não Que a pizza brasileira não Ah, eu acho que tem um gosto diferente, né? Sim É, acho que o tempero Tudo é... É o lugar que você tá Trouxe eles aqui no Teatro Apollo Aqui no Harlem É, o que você tá falando? Uma situação Fim Garibuba Fim 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 Aí rapaziada, terminando aqui Mais um tour do Beto Mais um dia de trabalho aí Hoje a gente trabalhou por 7 horas Um pouco a mais, 3 horas da tarde já Eu tô na rua aí Desde as 8 da manhã, saí de casa Acordei 8 da manhã, acordei 7h50 Peguei o meu ônibus Vim pra cá, busquei o pessoal No hotel lá em Times Square E aí a gente fez um roteiro Bem comprido, vou colocar aí na tela pra vocês Os pontos que a gente passou, tentei filmar alguns A galera sempre pede Pra gente fazer uns vlogão, filma sua rotina Aí e tal Filmamos aí pra vocês hoje, nossa rotina Esse aqui foi O meu último tour da semana, como eu falei, é sexta-feira Né cara, essa semana Esse final de semana, vamos descansar Foi um Um fim de semana Uma semana, vamos colocar assim Uma semana, né? Uma semana atípica Fazia tempo que não nevava dessa maneira, né? E... Cara, eu gosto, eu gosto da neve Semana que vem vai ser bastante chuva Depois Não vai ter mais neve por um tempinho, né? Acho que pelo menos um mês aí sem neve Talvez em fevereiro volte Com mais neve, né? Mas não Não temos certeza, né? Se vai voltar de fato Então Temos que aproveitar essa neve que tá aqui, né rapaziada? Central Park aí Olha como é que tá Isso aqui não foi só hoje, né? Isso aqui foi aquela outra neve que eu já tinha feito um vídeo, né? Nossa neve aí de Terça-feira, segunda pra terça, né? E aí Hoje tá nevando de novo Tá nevando desde manhã Essa neve de hoje Ela deu uma fortificada Na paisagem aqui do Central Park, né? Então vocês podem ver aí Olha lá embaixo, ó Vamos descer Ele tá praticamente todo branco, né? Vamos colocar assim Como eu falei Semana que vem vai chover Bastante Então essa paisagem Ela não vai ficar por muito tempo aqui, né? Vai ser lavada Então a gente tem que aproveitar Bom Eu vou andando Vou saindo aqui do Central Park, né? Vamos ver o que a gente vai fazer aí Tem que ir caminhando, né? Pegar o ônibus Pra voltar pra minha casa lá Em New Jersey, né? Quantos graus está fazendo agora? As pessoas devem estar se perguntando Agora três horas da tarde Faz menos dois graus Celsius Talvez aí uma sensação de Menos quatro, né? Menos cinco no máximo Não tá tão frio Como eu falei pra vocês A gente teve dias aí Nessa semana mesmo Muito mais gelado, né? Tem um americano falou aí Que tá pretty cold, né? Ó o banquinho Tá frio pra caramba, né, velho? Mas como eu falei A gente tá na rua sempre aí Então eu acabo pegando Essa resistência ao frio, né? Depois que você passa Por menos dez, menos quinze Fica difícil você sentir frio Quando tá zero, né? Claro Com o equipamento necessário, né? Estamos aí com Jaqueta boa, né? Não estamos com qualquer blusa, não Porque senão você não aguenta Olha o esquilinho Vocês que gostam aí De ver o esquilo, né, cara? Vamos passando aqui Debaixo dessa ponte Aqui é perto do Zoológico do Central Park, né? A gente vai passar do lado E aí E aí Obrigado. Ó, estamos passando aqui. Isso aqui é cenário do filme Madagascar, né? Um anão jogando sal aí. Isso aí que esse manão passa fazendo é jogando sal no chão, né? Uma maquininha ali, um carrinho próprio pra isso. Porque o sal, ele vai fazendo com que a neve, ela derreta nessa região que as pessoas estão passando. Por que as pessoas não deixam? Ah, deixa a neve, tão bonito, né? Não pode deixar a neve, cara. Porque senão fica muito ruim de andar, né? Muito horrível de andar. Não é que fica ruim. Fica péssimo, né? Agora tá até bonitinho, ó. Passando aqui, nevezinha e tal. O problema é que se você deixa passar uns dias e não limpa isso aqui, né? Acaba que vira um gelo, rapaziada. Um gelo mesmo. Muito escorregadio. Extremamente complicado pras pessoas caminharem. E, né? Pode ocasionar aí das pessoas até caírem, né? Então, eles acabam que joga esse sal aí pra limpar pelo menos a via, né? Onde as pessoas passam. Aqui, ó, o canteiro. Aí eles deixam. O canteiro derrete naturalmente, né? Mas escadaria, via que as pessoas estão subindo e descendo, tem que sempre jogar esse pozinho branco aí. Vamos sair aqui do Central Park, né? E aqui já é direto a 5ª avenida. 5ª com 64. É aqui onde a gente tá, né? Cara, ia até fazer uma live pra vocês, mas hoje não vai rolar. Tem um compromisso marcado, velho. 4 horas da tarde. Tem que voltar. O videozão fica maneiro também. Editadinho, vlogzão, estilo das antigas, né? Como vocês gostam aí. Os taxizão aí de Nova York, né? Muito bacana. Isso aqui é um dia normal, né? Hoje, diferente da última neve que a gente teve na terça, principalmente lá onde eu moro, eu fiz o vlog e mostrei pra vocês como como tava, né? Muita neve. Aquele dia as escolas até declararam como snow day, né? Que é dia da neve. Aí não tem escola, não tem aula, né? Hoje, o dia normal aqui em Nova York, não declararam como dia de neve. Isso porque foi muito pouca neve, né? A neve continua a cair, mas ela tá bem light aí, né? Mas, enfim, foi até que um tourzão bacana. Hoje, segundo dia de tour com o mesmo pessoal, né? Que eu já tinha feito ontem também. O pessoal aí acabou gostando tanto do nosso passeio que agendou mais um. Sorte que eu tinha agenda, né? Pra hoje. E... Primeiro dia a gente sempre leva o pessoal pros pontos mais típicos, né? Brooklyn, ponte do Brooklyn, né? Levei eles até pro Bronx ontem. E hoje, como foi o segundo dia, a gente acabou indo em alguns pontos mais descolados, né? Pessoal lá de São Paulo. Sempre bom tá recebendo aí os nossos clientes do Brasil. Janeiro é uma das épocas que a gente tem bastante movimento aqui nos tours, né? Justamente porque o pessoal tá de férias, né, rapaziada? Comecinho de janeiro e tal. E é isso. Eu vou parar aqui pra amarrar meu tênis. Meu tênis desamarrou minha bota. Vou parar pra amarrar aqui. E vou... Vou embora, né, cara? Vocês vêm comigo aí. Vou mostrar pra vocês nosso caminho da volta. Aí, meu povo. Já estou aqui na 57 com a sexta, né? Passou aí uns 10 minutinhos desde que eu desliguei a câmera. Só que foi a neve de hoje, ó. Só pra vocês verem o carro aí. Você vê que aqui nas ruas de Manhattan mesmo não fica muita neve acumulada como fica lá no Central Park, né? Como eu falei, lá no Central Park a maioria da neve acumulada também é a neve do outro dia, da terça-feira, né, cara? Vamos subir essa rua aqui. Olha como essa rua tá sequinha. Isso aqui porque os estabelecimentos já... já passaram a parada aí. O sal, né? Pra não deixar rastro. Parece que nem nevou nessa parte aqui, né? Vamos subindo aqui, a subidinha de leve. E aí, eu estou aqui. A gente podia atravessar aqui. Vamos ver se eu atravesso aqui e passo por meio daquele mall ali. Passar por dentro do prédio, né? Tem uns prédios aqui em Manhattan que você consegue passar por dentro deles pra chegar na outra avenida, né? Olha, 57 com sexta e meia, né? Sexta avenida e meia. Vamos passar aqui. Então aqui, às vezes, pra gente se aquecer, não passar tanto frio conforme a gente vai caminhando, tem esses prédios que são abertos, né? A gente entra num lugar e sai de outro. Corta caminho, né? Nossa, rapaziada. Vamos que eu ando porque eu estou cansado. Hoje eu andei 15 quilômetros. Estou acabado. Ai, ai, rapaziada. Acabei de sair do ônibus, velho. O ônibus estava lotado. Apertado, que nem uma lata de sardinha. Mas tá bom. Estamos aqui no meu bairro já. Estamos aqui em New Jersey. Esse ônibus cansa, né, cara? Às vezes não é nem um negócio assim. Ah, é demorado. Na verdade, não é. É que em horário de pico, né? Como que eu estou voltando agora, o negócio é lotado. Olha o busão lá. E é um busão grande ainda, né? Porque, na verdade, eu vim sentado, né, cara? Eu quis vir sentado, então estava lotado, né? Se eu quisesse ficar de pé, não ia ficar apertado. Mas como estava sentado, todo mundo de jaqueta, né? Aí fica meio apertado mesmo. Mas de boa. Voltando para casa, bem tranquilo. Já falo com vocês aí, nossa. Vou colocar quanto que eu andei aí na tela, hein, hoje. É, rapaziada, foi isso. Cheguei em casa aí, depois de ter andado 20km, estava cansadão. É, depois a gente acabou indo aí num lugar que a Nicole queria comprar um sapato para ela, né? Fomos lá e tal, mas realmente nesse dia aí não fiz mais nada, rapaziada. Depois que você anda 20km num frio, numa neve dessa, você só quer descansar mesmo. Mas foram aí alguns dias bem cansativos, né? Fazia tempo que eu não tinha uma semana tão cansativa quanto essa. É, tenho certeza que a neve com certeza ajudou, né? Eu tive bastante tours aí, tive outras responsabilidades também. E ter que fazer as coisas na rua quando tá muito frio realmente é exaustivo, rapaziada. Mas espero que vocês tenham curtido aí. Mais um vlogão monstro. É nóis que voa. Deixa o like. E fui! Tchau, 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 tchau.